Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Major Médico Roberto Carlos, do 62º Batalhão de Polícia Militar. Estou aqui juntamente com o Cabo Mala, nós somos da área da Saúde, da Sessão de Saúde. Estamos aqui para solicitar a sua ajuda e também lhe informar um pouco sobre uma necessidade de doação de sangue que nós estamos precisando aqui para um militar nosso que está internado no Hospital Márcio Cunha de Ipatinga. Então, esse militar se acidentou, né Mala? Que dia que foi que se acidentou? Esse militar se acidentou no dia 20 de março, um acidente gravíssimo. Isso, dia 20 de março ele estava na estrada de Entre Folhas, que vem para Caratinga, ele estava de moto, então ele sofreu um acidente muito grave e ele é considerado um politraumatizado. O que é um politraumatizado? Um politraumatizado é um paciente que realmente teve trauma em várias partes do corpo, né? Ele teve trauma muito grave de bacia e ele chegou aqui no Hospital de Caratinga, Nossa Senhora Aselhadora, chocado, com choque hipovolêmico, com risco de vida e conseguimos para ele, com helicóptero, transfusão de sangue, tomou quatro bolsas de sangue, não é isso? Isso. E assim que ele foi estabilizado, que o risco de vida diminuiu, ele foi transferido para o Hospital Márcio Cunha, em Patinga. Então, isso foi dia 20 de março, né? Nós estamos aí, dia 24 de abril, então ele está com mais de um mês de internação. Na segunda-feira, ele deveria ter alta, só que na segunda-feira ele teve uma intercorrência e necessitou voltar para a UTI. Ele se chama Washington, Soldado Washington. Ele necessitou voltar para a UTI porque ele teve uma hemorragia digestiva. É uma hemorragia típica de paciente que realmente fica muito tempo internado, em que forma uma úlcera gássica e essa úlcera sangra. E realmente essa hemorragia levou de novo ao Soldado Washington, a risco de vida novamente. Então, ele na segunda-feira, hoje já é quarta-feira, dia 24, ele já recebeu várias bolsas de sangue. E nós precisamos, né, que você que está nos assistindo aqui, que possa realmente nos ajudar e se disponibilizar como doador de sangue. E ele tem um agravante. Qual que é o agravante? Ele tem um sangue raro, é o sangue B negativo. Então, o sangue B negativo só pode receber de doador O negativo e de B negativo. Nós sabemos que o O negativo é o doador universal, que pode doar para todos os outros tipos de sangue. Mas dele é o contrário, ele é o B negativo. Ele só recebe de B negativo e de O negativo. Então, se você tem esse sangue, esse tipo de sangue B negativo e O negativo, a gente, né, nós estamos fazendo esse apelo, pedindo para que você se disponibilize e faça essa doação de sangue para o soldado ósseo da Polícia Militar, que está no Márcio Cunha. Está no Márcio Cunha. E só ontem à noite ele recebeu mais duas bolsas de sangue, três bolsas, né, Mala? E as reservas do banco de sangue, desse sangue O negativo e B negativo, já estavam praticamente esgotadas. Lá no Hospital Márcio Cunha, lá no Banco de Sangue, o horário lá funciona de segunda a sexta-feira. É sete de feriado, tá? De 7h20 às 11h da manhã e de 13h30 às 15h30. Então é só chegar lá, tem o número do contato que eu vou passar, que é o WhatsApp. É o número 31984808199. Esse número é específico para atender aquelas pessoas para o agendamento. A pessoa responsável lá chama Claudete, que trabalha nessa triagem nova. É só procurar entrar em contato. É só salientar também, o senhor Major, que a gente está no período de feriado, dia 29 de aniversário de Patinga e dia 1º de trabalhador. Para que as pessoas que foram do área, irem rápido, para não pegar esse dia de feriado, para não atrapalhar esse fluxo. Então a gente conta com a colaboração da sociedade, dos nossos irmãos de fadas, para essa tão nobre missão que é ajudar, não só o ósseo, mas com aqueles que estão precisando também. Então, vamos lá.